Bom dia, que bom ter você aqui comigo para a leitura da Bíblia. Estamos vendo o segundo livro dos reis. Chegamos ao capítulo de número 10, que diz assim. Havia em Samaria setenta filhos de Acabe. Jeú escreveu uma carta e mandou-a a Samaria, aos magistrados da cidade, aos anciãos e aos preceptores dos filhos de Acabe, dizia a carta. Logo que recebestes essa carta, vós que tendes convosco os filhos de vosso soberano, como também carros, cavabos, uma cidade fortificada e armas, escolher o melhor e o mais qualificado dos filhos de vosso soberano e ponde-o no trono de seu pai. Em seguida, começai a luta pela casa de vosso soberano. Eles, porém, muito atemorizados, disseram. Dois reis não o puderam enfrentar. Como poderíamos nós resistir? O prefeito do palácio, o comandante da cidade, os anciãos e os preceptores dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú a seguinte resposta. Nós somos teus servos. Faremos tudo o que nos disseres. Não ebejeremos reis sobre nós. Faz-se como melhor te parecer. Escreveu de Jeú uma segunda carta, na qual dizia, Se estais do meu lado, se quereis obedecer as minhas ordens, tomai a cabeça dos filhos de vosso soberano e apresentai-vos a mim amanhã, a esta hora, em Jezrael. Os filhos do rei, que eram em número de setenta, encontravam-se na casa dos grandes da cidade, que os educavam. Logo que chegou a carta de Jeú, tomaram setenta príncipes e os massacraram. Puseram em seguida as suas cabeças em cestos e mandaram a Jeú em Jezrael. O mensageiro vier anunciar que tinham trazido as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse, Colocai-as em dois montes, às portas da cidade, até amanhã cedo. Chegando a manhã, saiu e, diante de todo o povo, disse, Vós sois justos. Eu conspirei contra o meu soberano e o matei. Mas estes aqui, quem os feriu? Ficai, pois, sabendo, que não se perde nenhuma das palavras pronunciadas pelo Senhor contra a casa de Acabe. O Senhor realizou o que ele havia predito pelo seu servo Elias. Jeú feriu também todos os que restavam na casa de Acabe em Jezrael. Todos os seus principais oficiais, seus servos e seus sacerdotes, sem deixar sobreviver um sequer dentre eles. Depois encaminhou-se para a Samaria. Chegando a Bete e Ked-Aroim, que está junto do caminho, encontrou os irmãos de Ocosias, rei de Judá, e perguntou-lhes, Quem sois vós? Nós somos irmãos de Ocosias, responderam eles. Descemos para fazer uma visita aos filhos do rei e aos filhos da rainha. Jeú ordenou, Tomai os vivos. Eles os prenderam vivos e os massacraram juntos da cisterna de Bete e Ked. De quarenta e dois que eram, Jeú não deixou sobreviver um sequer. Deixando aquele lugar, Jeú encontrou Jonadab, filho de Acabe, que vinha a seu encontro, e saudou-o, dizendo, Teu coração é leal para comigo, como é o meu para contigo? Sim, respondeu Jonadab, Então, dai-me tua mão. Ele deu a mão, e então Jeú fez-me montar no seu carro junto dele. Disse-lhe, Vem comigo, e verás o zelo que tenho pelo Senhor. E levou-o ao seu carro, tendo entrado em Samaria, e exterminou todos os que restavam na casa de Acabe. E destruindo-a completamente, como o Senhor tinha dito a Elias. Jeú convocou todo o povo, e dirigiu-lhe as palavras nestes termos. Acabe serviu um pouco a Baal. Jeú o servirá muito mais. Convocai junto de mim todos os profetas de Baal, todos os seus fiéis, todos os seus sacerdotes. Não falte um só deles, pois quero oferecer um grande sacrifício. Todo aquele que faltar perderá a vida. Mas isso era simplesmente um maço para destruir todos os adoradores de Baal. Depois dessa publicação, Jeú deu essa ordem. Publicai uma assembleia sovene em honra de Baal. Depois mandou mensageiros por todo Israel para chamá-los, e os adoradores de Baal compareceram todos. Não faltou nenhum. Reuniram-se no templo de Baal, que ficou lotado de uma extremidade a outra. Jeú disse ao guarda do vestiário, dá vestes a todos os adoradores de Baal. O guarda distribuiu vestes a todos eles. Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos adoradores de Baal, Vê de bem que não haja convosco nenhum dos que servem ao Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Eles entraram, pois, para oferecer sacrifício e holocaustos. Ora, Jeú postara oitenta homens do lado de fora, e disse-lhes, Aquele dentre vós que deixar escapar um só destes homens, que entrego nas vossas mãos, responderá com a própria vida pela do outro. Terminados os holocaustos, ordenou Jeú aos guardas e aos oficiais, Entrai e feri-os. Não deixeis escapar nenhum deles. E assim caíram todos, a fio de espada. Depois disso, os guardas e oficiais lançaram para fora os cadáveres, entraram no santuário do templo de Baal, tiraram o ídolo e o queimaram, derrubaram a estrela de Baal e demoliram o templo, transformando-o em privadas, que existem ainda hoje. Foi assim que Jeú exterminou Baal de Israel. Todavia, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que levaram Israel ao pecado, pois deixou subsistir os bezerros de ouro de Betel e de Dan. O Senhor disse-lhe, pois que fizestes o que é agradável aos meus óbvios, tratando a casa de Acabe como eu queria, teus filhos ocuparão o trono de Israel durante quatro gerações. entretanto, Jeú não cuidou de seguir de todo o coração a lei do Senhor, Deus de Israel. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, que levou Israel a cometer. Por aquele tempo, o Senhor começou a diminuir o território de Israel. Azael derrotou em toda a fronteira, desde Jordão até o Oriente, submeteu toda a terra de Galaade, os gadenses, os rubenitas e os manasseitas desde Aruer, que estava sobre a torrente do Arnon, isto é, a terra de Galaade e Bazan. O restante da história de Jeú, tudo o que ele fez, todos os seus feitos, tudo o que se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeú adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho, Joacás, sucedeu-me no trono. Jeú reinou vinte e oito anos em Samaria. O dez não tem notas, vamos para o onze. Quando Atária, mãe de Ocosias, viu morto seu filho, decidiu exterminar toda a descendência real. Porém, Jobasa, filho do rei Jorão e irmã de Ocosias, tomou Joás, filho de Ocosias, e o fez escapar do massacre dos filhos do rei, escondendo-o com sua ama de reite no quarto de dormir. Assim, o esconderam de Atária, de maneira que pôde escapar à morte. Ele esteve seis anos escondidos com Jobasa no templo do Senhor, enquanto Atária reinava sobre a terra. No sétimo ano, Joiada convocou junto de si no templo do Senhor os centuriões dos cários e dos cursores. Fez com eles um pacto e depois que prestaram um juramento no templo do Senhor, mostrou-vos o filho do rei. Eis o que há vez de fazer, ordenou-vos ele. Um terço dentre vós fará o serviço do sábado, montando guarda ao palácio real. Um terço guardará a porta de Sor e um terço a porta que está por detrás dos guardas. Vigiai o palácio de modo que ninguém possa entrar. As duas companhias que terminarem sua semana farão a guarda do templo do Senhor junto do rei. Estareis de mãos armadas à volta do rei, de maneira que, se alguém entrar em vossas fiveiras, seja morto. Estareis sempre com o rei aonde quer que ele vá. Os centuriões executaram fielmente as ordens do sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que começavam o serviço no sábado como os que terminavam, foram ter com o sacerdote Joiada. Joiada deu-lhes vanças e os escudos do rei Davi, que se encontravam o templo do Senhor. Os guardas postaram-se de mãos armadas ao longo do altar e do templo, desde a extremidade sul até a extremidade norte do templo, à volta do rei. Então, Joiada fez sair o menino rei, pois coroa na cabeça e entregou-lhe a lei. Proclamaram no rei, ungindo-o, e todos o aplaudiram, gritando, Viva o rei! Ouvindo, Atália, o clamor que faziam os guardas e o povo, entrou no templo do Senhor, encaminhando-se para a multidão. E eis que um espetáculo se ofereceu aos seus olhos. Lá estava o rei, de pé no estrado, segundo o costume, tendo ao seu lado os chefes e as trombetas, enquanto o povo se alegrava, tocando as trombetas. Então, ela rasgou as suas vestes, gritando, traição, traição. Mas o sacerdote Joiada ordenou aos seus centuriões que comandavam as tropas. Levaia para fora, entre vossas fileiras, e se alguém quiser seguiva, fere-o com a espada, porque o pontífice proibira que a matassem no templo do Senhor. Lançaram-me as mãos e ao chegarem ao Palácio Real pelo caminho da entrada dos cavabos, mataram-na ali. Joiada fez entre o Senhor, o rei e o povo uma aliança, segundo o qual o povo deveria pertencer ao Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo entrou, então, no templo de Baal e o devastou. Destruíram os altares, as imagens, e mataram o sacerdote de Baal, Matã, diante dos altares. O pontífice Joiada pôs guardas no templo do Senhor, tomou consigo os centuriões, os caritas, os guardas e todo o povo. E, levando o rei do templo do Senhor, entraram no Palácio Real pela porta das guardas e Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz. No Palácio Real, porém, a tábia era passada a fio de espada. Notas do 11. 4. Cários, Cursores, trata-se de um corpo de mercenários da asma menor, que formavam guarda real análoga à dos sereteus do templo de Davi. 16. Lançaram-me as mãos, tradução segundo o grego, outra tradução, fizeram-me uma passagem. Agradeço você que acompanhou a leitura da Bíblia comigo, convido para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia, nós temos o Santo do Dia, às sete da manhã, leitura da Bíblia, nove e nove e quinze terços e dezenove horas, comentários a respeito de um livro. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até um próximo vídeo. e até um próximo vídeo. e até um próximo vídeo.